Boa noite a todos que nos acompanham pela Corinthians TV, vamos dar início a entrevista coletiva do técnico Silvinho. Silvinho, tudo bem? Boa noite, Bruno Faria da Rádio CBN São Paulo. Eu queria que você explicasse a queda de rendimento do time, principalmente no segundo tempo. Após perder o gol com o Gustavo Silva, o Timão parou de jogar, sofreu demais, mas consegue uma vitória importante. Por que o time cai tanto de rendimento, principalmente no final dos jogos? Obrigado. Boa noite. Nós tivemos um primeiro tempo muito bom, jogando no campo do adversário durante muito tempo, em busca de um gol. Tivemos várias ocasiões e isso causa também um grande desgaste físico e muitas vezes mental, porque você faz muita força, você tem ocasiões de gol, mas você não consegue estar em vantagem no marcador. O segundo tempo nós voltamos bem novamente para o jogo, sabíamos que dependíamos do nível de concentração e de entrega ainda maior, conseguimos o gol. Nesse lance exatamente que você se refere é aonde nós tínhamos a condição de fechar o marcador ali, 2x0 e nós não fizemos. O time sente sim, mas não é físico, ele é um sentimento, é uma situação, uma queda muitas vezes de você não terminar o resultado, você não fazer o segundo gol, você não fechar a partida como nós dissemos e manter o resultado aberto. 1x0 é um resultado perigoso, difícil, você continua atacando, você continua com as suas possibilidades, mas o adversário também faz mudanças, coloca mais jogadores na tua área e em qualquer bola longa, um cruzamento, ele pode empatar esse jogo. Então é em decorrência de desgaste e de nós não termos fechado a partida um pouco antes. Boa noite Silvinho, boa noite a todos, Samir Carvalho do Café do Setorista. Silvinho, o Matheus Vital é um jogador que ele dá pouca profundidade jogando pelo lado esquerdo e o Corinthians fica dependente dessa jogada do lado direito com o Mosquito. Queria saber se você já pensou ou testou já em treinos o Matheus Vital por dentro e colocando ali na vaga dos dois rolantes que atuam ali, o Gabriel, o Vitinho, não sei. E se você já testou em treino ou pelo menos já pensou na ideia até para colocar um atacante mais agudo ali, um Marquinhos ou outro atacante, aproveitando o Matheus Vital por dentro, já que é um jogador que sabe conduzir bem a bola. Valeu. Olha, nós temos algumas alternativas sim no time e ao longo de, não sei, 12 jogos que nós estamos, algumas vão se apresentando. A gente acelera algumas etapas, mas pulá-las jamais. As mensagens são muito claras, os atletas têm se respondido muito bem. O Arauz já entrou por ali, o Marquinhos pode entrar futuramente por ali, temos outros atletas que podem ocupar a função. Mas enfim, estou muito feliz com a entrega de todos. Você fez uma pergunta de uma ordem um pouco mais tática, enfim, assim você enxerga e a gente vai buscando soluções. Estou contente com a entrega do próprio Vital, do Matheus, é um atleta que tem melhorado bastante. Muitas vezes essa profundidade não ocorre ele não tendo o pé esquerdo, mas ele tem bom drible, é um jogador que tem força, tem um drible para dentro e tem um cruzamento de pé contrário que a gente pode continuar trabalhando e resultar em mais gols, inclusive gols. É um atleta que no primeiro tempo teve uma grande chance de gol e não conseguimos fazê-la também. Vai chegar o momento que as bolas vão começar a entrar e vai facilitar o próprio trabalho do atleta, mas volto a dizer, contente com o trabalho de todos e também do Matheus. Bom, Leandro Silvinho, Fábio Lázaro, do Diário Lance. Nos seus primeiros jogos pelo Corinthians havia um questionamento muito grande quanto ao excesso de cruzamentos que o seu time fazia durante a partida. Isso sem jogar a época com o centroavante de referência. Agora, com o show, com o centroavante de referência, o seu time hoje cruzou 28 bolas a área e marcou o gol justamente numa jogada assim. É isso que você esperava do seu time? Esses tipos de cruzamento e essa atuação de um centroavante como o Jô, assim como foi na partida de hoje? Vamos lá, boa noite. Até onde eu lembro um jogo de muito cruzamento e forçados, inclusive, e colocado, ficou exposto, sim, foi o segundo jogo contra o Atlético Paranaense que nós tínhamos uma obrigação de fazer um resultado e permanecer na competição. Essa eu lembro muito bem e ali nós exageramos nos cruzamentos, aceleramos demais jogadas e nós não conseguimos conclusões e, enfim, ficou fora de tom. Esse, sim, é um jogo. Os demais, não. Os demais, os cruzamentos têm sido, às vezes, por baixo. Nós atacamos muito bem o primeiro pau, assim já Rony fez gol, assim já Gabriel fez gol e hoje tivemos muitas possibilidades também no primeiro tempo. Nós tínhamos uma superioridade no campo e, pelo lado do campo, houveram, sim, esses bons cruzamentos por baixo em potencial para gol. E, felizmente, no segundo tempo nós conseguimos fazer, abrir o marcador que nos deu os três pontos na jogada do Gustavo com a conclusão do jogo. Silvinho, boa noite. Rodrigo Vessoni do Portal, meu timão. Nos 12 jogos que você tem à frente do Corinthians, você jamais trocou alguém no intervalo, independentemente do que estava acontecendo no primeiro tempo, ganhando, empatando, perdendo, jogando bem, jogando mal. Eu queria que você explicasse qual é a sua concepção disso, de não trocar ninguém no intervalo, de sempre tentar optar por resolver. Se isso é uma coisa sua, se você aprendeu isso com alguém, o que você pensa sobre isso? E, se me permite, por favor, os seis jogos invictos, o quanto isso significa, o quanto isso dá tranquilidade, seis jogos sem perder. Obrigado. Olha, as substituições... Não existe um padrão, eu pelo menos não tenho, como treinador, eu não tenho um padrão de substituição. Eu olho um time como um todo e entendo que, se nós pudermos, como comissão técnica, potencializar o time, nós temos que fazê-la. Mas nunca fora de ordem, nunca que a situação não seja conclusiva para potencializar o time. Então, você muitas vezes permite, como nós estamos mais organizados, nós estamos mais fortes, permite com que o atleta volte e você veja mais coisas para você fazer a substituição. Por exemplo, o Cantilho. Se ele tivesse se machucado no meio tempo, ele iria sair do jogo, iria entrar o Xavier no meio tempo. Infelizmente, houve uma lesão, esperamos que não seja nada sério, mas ele saiu com 15. Se isso fosse nos 44 do primeiro tempo, talvez no meio tempo a gente substituiria sim. Ou seja, não vejo como um padrão, vejo como potencializar o time e, às vezes, que não tem sido feito, é por isso. E os seis jogos invictos? Os seis jogos, assim, enfim, eu nem conto os doze que tu me tinha mencionado, né? Assim, o dia a dia de trabalho, a gente não lembra de uma semana aberta desde que eu cheguei. São todas de quarta, domingo, quarta, domingo. Enfim, então não dá nem tempo de contar nada e muito menos a invencibilidade, no caso. Volto a dizer, a gente vê o time como um todo, um time que está melhorando, um time que está organizando. Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para melhorar. Os atletas estão se entregando e é o que a gente mais quer. São etapas que, volto a dizer, nós aceleramos, mas não se pula etapas. Tem mensagens que têm que ser dadas com o tempo e a gente tem que seguir trabalhando. Feliz, feliz com as respostas que os atletas têm dado de muita entrega, entendimento de conceitos, ideias, enfim, bom, bom. Mas tudo que é bom pode ser melhor e a gente sabe que tem que melhorar bastante. Boa noite, Silvinho. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Parabéns pela vitória. Queria que você falasse a respeito do Jô, por favor, porque desde a sua chegada o Jô vem reencontrando com o bom futebol, vem reencontrando com o caminho das redes, já marcou o quarto gol dele em sete jogos neste Campeonato Brasileiro. O que você pode falar desse jogador que é tão importante na história recente do time do Corinthians e que agora está se reencontrando com o bom futebol. Por favor. O Jô, sim, desde a minha chegada, mais ou menos. O Jô, sim, ele teve um período que ele não era o titular na nossa chegada mesmo. Eu não sei quantos jogos, volto a dizer, tudo muito rápido. Ele não jogou, ele esteve no banco em alguns momentos, acho que até fora por uma pequena lesão de panturrilha em um dos jogos e sempre estava entrando, faltando 15, 20 minutos, recuperando uma forma física. Num determinado momento, esse é o futebol, é um corpo vivo, um time e as coisas vão andando e nós precisamos de um centroavante de determinado jogo. Se eu não me engano, foi contra o Bahia. O atleta responde, porque o atleta tem qualidade, ele entende o que nós estamos pedindo. A gente tem pedido bastante para o Jô ali uma retenção, tem pedido para ele alguns posicionamentos e ele, obviamente, tem atendido porque é em condições do atleta fazer. Enfim, volto sempre e coloco. O atleta, ele que responde. Nós colocamos os conceitos, ideias, trabalhamos diariamente, mas é o atleta que responde. Ele tem respondido bem, ainda bem para nós, bom para o Corinthians. Enfim, as coisas vão caminhando. Só o Jô, né, a pergunta. Vinho, boa noite. Flaverteg, ESPN e Fox. São vários os aspectos positivos do teu início de trabalho, né, que dá para a gente ver uma defesa muito sólida, melhor do campeonato, tirar o melhor do cantilho, o Jô de novo goleador. Eu queria que você falasse um pouco também da parte de como foi ter recuperado dois expoentes do time, né? Gil lá na defesa e o Gil no ataque. Atletas tão experientes e identificados com o clube, mas que estavam sendo muito criticados pelo torcedor antes da sua chegada. Você vê isso também um ponto positivo? Como é que foi o trabalho de ter recuperado esses atletas individualmente para que hoje eles fossem tão importantes para esse momento de crescimento do time? Obrigado. Sim, sim, vejo, vejo e outra vez como mérito dos próprios atletas. Bom, bom, porque são atletas que tem, tem para responder, tem para dar, tem história no clube, sobretudo quando você fala de Jô e Gil. O cantilho tomou seu protagonismo, tem muita qualidade, fez um primeiro tempo muito bom, muito técnico, com muita saída de jogo. Enfim, é um atleta que tem nos dado bastante ali também, bem protegido. E o que fortalece esses atletas, para mim, é o sistema, é a organização, é o treino, é o dia a dia. Isso fortalece os atletas e eles vão crescendo, vão ganhando corpo. E eu fico feliz por isso. A pergunta é boa, a gente trabalha, mas não vamos tomar o protagonismo, não. A resposta sempre vem do atleta que se coloca à disposição do grupo, sabe o que tem que fazer. Nós não vamos pedir nada para um atleta que ele não possa dar. Ele entende o conceito, a ideia e reproduz isso em campo. Estou feliz, sim, por eles, mas sobretudo pelo grupo. Boa noite, Silvinho. Iago Rodá, do UOL. Silvinho, dentro das opções que o elenco te oferece, o quão longe você acredita estar do melhor Corinthians ou da melhor formação que essa equipe pode te oferecer? E sobre o cantilho, o departamento médico já te passou algum posicionamento sobre ele? Foi só um incômodo? O que aconteceu com ele ali para que ele fosse substituído, né? Obrigado e boa noite. Boa noite. O cantilho, sim, ele saiu, houve um choque no tornozelo. É muito recente, ainda não vimos. Parece, a princípio, não sei, sério, mas, obviamente, temos que falar com o departamento médico. Isso de não ser sério, vamos lá, primeira impressão, o atleta está ali, está andando bem. Mas, óbvio, vamos com muito cuidado, vamos ver as próximas horas, avaliação da parte médica que nós temos. E amanhã, possivelmente, conversar com todos para ver que nível de lesão, de limitação que o atleta pode ter ou não. Então, vamos esperar um pouco mais. Com relação à primeira parte da pergunta, eu me perdi um pouco... Dentre as opções que... Ah, perfeito. Perfeito. Não, o nosso trabalho é estar todos os dias com o elenco, com os atletas. Temos a versatilidade de alguns deles, que, como o Vitinho, pode jogar de meia, pela esquerda, pela direita. A Arauz pode jogar aberto pela esquerda ou por dentro, também, nesse tripé. Nós temos insistido com a Arauz aqui no meio do tripé. Enfim, outros atletas, o Marquinhos pode jogar pela esquerda, pela direita. Enfim, são atletas que nos dão, são versáteis e podem nos ajudar. Então, o elenco está aí, nós estamos trabalhando. E é bom, é bom tirar o máximo que nós pudermos de cada atleta. Silvinho, Marcelo Braga, do GE. Boa noite. Queria que você falasse sobre os números da defesa. O Corinthians tem a melhor defesa do campeonato. São sete gols sofridos em dez jogos. Queria saber se isso é um objetivo seu. Se você quer terminar o campeonato brasileiro com a melhor defesa, como isso acontecia várias vezes com o Corinthians há alguns anos. E também queria que você falasse sobre o Rodrigo Varanda e o Gabriel Pereira, que viajaram com o elenco, não ficaram no banco. Quanto esses jogadores podem vir a ser opção para você ao longo do campeonato? Se eles estão um pouco atrás ainda dos demais, qual é a sua ideia para esses meninos? Um abraço. Vou dar segunda, porque eu me compliquei. Sempre que tem duas perguntas, a gente se elabora para a primeira e perde a segunda. Os atletas jovens, todos estão ali com muito desejo e vontade de acertar, de desenvolver, de maturar. E eu vejo isso nos olhos de todos. Obviamente que tem uma limitação no banco, inclusive já é grande, para 23 atletas. E numa viagem que temos aí com dois jogos, houve a necessidade de trazer mais atletas em decorrência de qualquer problema de cartão ou de lesão para nós estarmos cobertos. São atletas com qualidade, assim como os demais. Uns estão já no banco, outros já estão jogando até como titular, outros estão entrando durante a partida. É todo um processo de maturação de todos eles e vai chegar o momento de cada um desses atletas. São bons, são jogadores que os olhos estão brilhando, estão com desejo e vontade de desempenhar, de performar. E tem um tempo para todas as coisas. A gente tem que aguardar o bom é que eles estão com vontade e entendendo, entendendo os conceitos de tudo que nós temos pedido de futebol, que é absolutamente simples. E a outra sobre a defesa? Não, não é nenhum objetivo, parte defensiva, terminar com melhor ataque, não, não, o objetivo é o time, o objetivo é o grupo, o objetivo é performar bem, é entregar, é organizar, é somar pontos, enfim, e sair feliz com todo o desempenho, em todos os sentidos, físico, técnico, tático, entrega, organização, enfim. Não, o objetivo é ir a cada jogo. É o time do povo, é o Tôringão, vamos jogar com a raça e no coração, é o time do povo, é o Tôringão.